E aí galera, beleza? Animatube aqui falando. Amigos, vocês sabem como é ruim esperar os vídeos do canal saírem, né? Mas sabe o que é pior? Ver que os cabelos não são mais os mesmos. Mas sabe, a calvície é um problema na vida dos homens que sofrem com autoestima baixa ao verem a aparência mudar. 30% sofrem com a queda de cabelo antes dos 30 anos, mas já pensou em tratar a sua calvície de maneira simples e fácil, sem complicação e no conforto aí da sua casa? Sendo sua calvície avançada ou inicial, e melhor, com prescrição e acompanhamento por uma equipe médica especializada que irá avaliar o seu caso em particular. Tudo isso a manual irá te proporcionar. O tratamento precisa ser contínuo para terem resultado. Até o quarto mês os resultados já serão bem visíveis e os produtos irão chegar aí na sua casa com descrição e com frete grátis. Depois é só correr para o abraço e tratar o que está te incomodando tanto. E você ainda vai ter um desconto de 40% no seu primeiro pedido usando o meu cupom ANIMATUBE, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E lembrando, o cupom é limitado, galera. Então corre lá. Visite aí o Instagram da Manual para saberem mais sobre os produtos e relatos de quem já fez o tratamento. O Instagram da Manual eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, não fique aí perdendo tempo. Faça logo sua consulta com a equipe médica da Manual e comece a tratar já o seu problema. E fique de bem com a sua autoestima. O filme começa no sertão. Vidas secas de Graciliano Ramos. Christian Bale e sua filha, depois de terem comido cachorro baleia, não tem no cu que um priquito voa e se arrastam pelo deserto escaldante com o sol no coco do Nordeste brasileiro, sem ter o que fazer ele ver sua filha morrendo de inanição, de sede. De repente ouve uma doce voz, a voz das divindades, e vai seguindo até que chega ao fantástico mundo dos teletubbies. Você acha que eu estou brincando? Não. Lindas e maravilhosas, feitas por CG, que parecem ali, teletubbies, e o rei Solzinho, né? E aí ele chega pro rei Solzinho e fala assim, olha cá, meu irmão, você é um grande fela da puta. Você é uma divindade, a gente ora pra vocês, vocês não fazem nada, estão aqui no maior bem bom no mundo dos teletubbies e a gente se fudendo. Fala, é assim mesmo, Christian Bale. É assim mesmo, você tem que se fuder mesmo, porque nós somos deuses aqui. Aí o que ele faz? Pega a espada matadora de deuses e o mata, vira o novo God of Oz. Fala, porra! Mas que fantástico! Thor vive a sua vida de desilusões, ele nunca esqueceu a namorada que ele teve, deixou aqui na Terra. Nunca foi atrás dela também, ela se fudeu, agora ela tem câncer. A primeira bosta de cena com o Thor é ele dizendo, parangarico tirimíruaro, pra porra do martelo virar a vassoura mágica dele. Aí ele chega lá com o povo de alienígena, o povo de alienígena é o seguinte, você é o Thor, nós estamos sendo fudidos aqui pelo animal do Muppet Babies. Vocês acham que é brincadeira? Não! Aí o Thor vai lá ter aquela cena, um monte de piadinha de bosta, um monte de piadinha de bosta. Aparece aquela cena do Thor aqui, olha, eu consegui salvar o templo de vocês e o templo ali atrás é destruído. Quem é que bolou essa piada pra você, o diretor de merda, hein? Seu filho de uma puta, quem é que bolou essas piadas pra você? O prêmio pro Thor são bodes que berram, cabritos que berram. Pô, que piada, hein? Que piada legal. Puta merda, estão atacando as garras. Aí chega lá Thor, pau, 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 metendo em todo mundo e de repente ele vê o seu martelo. O martelo de antigamente, mijonir, mijonir ali, pô, e que diabo é isto? O martelo está me corneando. Tô brincando? Não. E aí quem que aparece? Sou eu! A Thor! A Thor? Como assim, caralho? Quer dizer que agora você está com o meu martelo? É o meu martelo que está com você? E aí ela desce o cacete em todo mundo. Não adianta, o vilão consegue sequestrar as crianças. As crianças, as crianças nobres, de coração puro ali, puta merda. Thor e a Thor falam assim, nossa, não explica nada. Fala assim, por que você está me corneando com o martelo agora? Ah, eu estava com um doente, né? E aí eu ouvi a voz do martelo, fui atrás dele e me tornei a Thor. E aí de repente aparece Cirilo. Cirilo fala assim, olha, fomos sequestrados. Cirilo! Você foi sequestrado? Onde você está, Cirilo? Não, nós estamos aqui na puta que pariu, acho que é um meteoro. Nós estamos aqui e estamos fodidos aqui. Eles decidem o seguinte, olha só, as crianças estão totalmente fodidas e nós precisamos resgatá-las. Como vamos fazer isso? Vamos até os panteão dos deuses para pedir ajuda a eles. Aqui aparece Russell Crowe, ele é o Zeus. E vem descendo com uma bailarina na escada. Eu não estou brincando não, cara. Aí fala assim, Thor, o que você veio fazer? O que você quer? Primeiro ele deixa o Thor pelado, só para ver a mandioca do Thor. O que você quer aqui? Quero o raio de Zeus. Não vou dar o raio. Olha aqui o raio. Não dou o raio para você. Não vai dar o raio? Não. Não vou dar o raio. Tem certeza que você não vai dar o raio? Então eu vou te matar. Mata o Zeus. Pega o raio. Até agora nós temos o raio de Zeus. O que nós vamos fazer com isso? Vamos atrás dos vilões. Mas o que acontece? Ora, a namorada dele está com uma doença terminal. Está com câncer. Aí ele chega para ele, meu amor, você está morrendo. Aí o Thor fala o seguinte, meu amor, você me corneou com o Mijonir e agora o martelo está roubando as suas forças para sobreviver à quimioterapia. Você está completamente fodida. Eu vou ter que resolver isso sozinho. Aí o bicho sai com o raio de Zeus, né? E aí estão todas as crianças presas ali. Crianças! Aí aparece o Cirilo. O Cirilo já é o da frente. Cadê? 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 O que eu vou ganhar? Crianças, com este raio aqui eu vou transformar vocês em Tóres. É mesmo? Puta que pariu! Transforma todo mundo no poder do Thor. Aí as crianças saem descendo a chibata, nos monstros das sombras, da puta que pariu. E o Thor vai lá com a sua luta final contra o vilão. O vilão dá uma peia nele e aí de repente aparece a mulher, a Tóra, com o martelo lá. Dá uma peia no vilão, mas o vilão consegue chegar onde ele queria, que ele vai fazer um único desejo. E aí quando ele vê o Thor e a Tóra lá chorando... Aí o vilão fala assim... Mas eu era do bem! Aí chega lá a divindade do multiverso e fala assim... Faça seu desejo! Eu desejo só uma coisa. Que a mulher dele morra e que ele cuide da minha filha que morreu. É isso o seu desejo mesmo? É isso! Hoje está feito! Thor virou dono de casa e faz panquecas. Para a menina do God of War que também se lascou. E ele sai com ela para defender a terra das forças do mal. É por isso que chama Thor. Amor e trovão. E qual que é a cena pós-crédito? Vou contar para vocês. Para você não perder seu tempo. Está lá Zeus todo fodido falando assim... Porra! Nós aqui fazendo várias orgias. Esses filha da puta mataram a gente. Meu filho, vá descer o cacete no Thor. E aí quem que aparece? É o Hércules. Que agora é um mexicano. Mexicano Hércules. Porra! E eu fiquei para ver a outra cena pós-crédito. E aí no final... Nathalie Portman, que morreu... Indo para Valhalla. E quando ela chega em Valhalla... Adivinha o que acontece? Lá vem o negão! Cheio de paixão! Ticatá, ticatá, ticatá! Arinha cafungada do negão! É um problema! Galera, não deixe de se inscrever no canal. Curtem o vídeo. Comentem em sugestões de animações que vocês querem que eu faça. E segue a página do Animatube no Instagram. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que eu tive que cortar uma pequena parte desse vídeo. Só vou poder colocar lá. Então segue a página lá e... Valeu! Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-a-se